Fala meu povo, estamos chegando, muito obrigado pelo carinho da audiência, chegando na sua tela, bem na hora do seu almoço, com o seu hora de, a partir de agora, obrigado você pelo carinho, obrigado pela audiência, é agora, é agora que você fica bem informado, hoje é dia 27, parabéns aos aniversariantes de hoje, muito obrigado você de perto, de longe, você que está acompanhando o nosso programa pelo nosso Difusora ON, ou você que está pelo Facebook, ou aqui no nosso canal 4.1 Digital HD, para todo o estado, que maravilha, obrigado, viu, é o nosso programaço que está no ar, e atenção, 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 eu gostaria já de começar esse programa hoje, todo dia a gente começa de uma forma diferente, a gente começa sempre de uma forma diferente, eu estou aqui na câmara 1, vou pedir aqui a câmara 2, para focar, o que significa isso aqui, dá uma olhada aí nessas imagens agora, o que que é isso, tem velas acesas, tem bola de cristal, hoje é quarta-feira, dia 27, sexta-feira que é dia de trabalho, hoje ainda é quarta-feira, estou falando de trabalho espiritual, mas olha aí, abrindo a imagem, aí você já confere, o que que é isso na cabeça dela, é um casulo, é o pessoal de Gandhi, não, é a mãe Valesca no pedaço, olha aí, olha quem está aqui, a bola de cristal já está preparada, vai começar, eu quero a sua mensagem, mãe Valesca está pronta para responder, Você colocou lente hoje? Lente? Não, é natural, amor. Você está com uma pinta, eu estou observando todos os detalhes. É o final da mãe Valesca. Olha o look da Valesca hoje, gente, a mãe Valesca, ó, daqui a pouquinho, atenção, no WhatsApp aqui, ó, qual que é o WhatsApp? 991968622. Você coloca o seguinte, o que que você está vivendo aí? Você está precisando de que na tua vida? Você foi traído? Você está precisando de uma mulher nova? Está precisando de um homem? Então você coloca que a mãe Valesca vai te dar os caminhos das índias, os caminhos das pedras, ela vai te dar a alternativa para você chegar ao sucesso. É toda quarta-feira, eu estou aqui pronta, sem papas na língua, para falar o que você, dona de casa, quer ouvir, o que você, dono da casa, também quer ouvir, pode mandar a sua dúvida que eu vou revelar tudo. Essa consulta... Fala mais, mulher. Vou revelar tudo, sem papas. Essa consulta você não vai pagar nada, tá? É uma consulta gratuita, uma consulta espiritual com a mãe Valesca, sem você pagar nada. Daqui a pouquinho a mãe Valesca, então, desvendando os mistérios da sua vida, né? É isso aí. Valeu, mãe Valesca, tamo junto. É o nosso programão, vamos lá. E atenção, meio dia e quatro agora, meio dia e quatro. Começamos a edição do Hora D de hoje, mostrando imagens da prisão de três suspeitos de cometerem latrocínio, que vitimou aí o sargento da polícia militar, hein? Foi na última quarta-feira, no bairro São Cristóvão. Tá aí a foto do sargento, tá ali a foto também de um dos miliantes, de um dos bandidos. Eram três elementos, dois já estão na cadeia e amanhã o menor se apresenta à justiça. As imagens agora você já confere na tela do programa Hora D. Olha lá, olha aí o sargento, né? O trabalhador. Agora o bandido aí, o marginal. O marginal, são dois que... Esse aí é a foto de um, mas... Olha o outro aí, ó. O segundo aí, ó. Esse foi preso ontem. Dá uma olhada aí, a cara aí do infeliz aí, ó. Esse é o que foi preso ontem. É inferno, Patecão! A polícia já colocou a mão, agora já está na cadeia e daqui a pouquinho você vai conferir mais informações aqui no Hora D. Inclusive, amanhã nós temos informação que o menor vai se apresentar à justiça, hein? Então, daqui a pouco, todos os detalhes pra você no Hora D que tá no ar, hein? Meio dia e cinco. Olha só essas imagens. Um assalto ocorrido aqui no centro da capital. Uma loja de produtos importados. Bom, nesse assalto, acredite, viu? Teve a participação de um policial, tá? Segundo informações, o mesmo teria agido com requinte de crueldade, hein? É verdade. Ele pegou o dono da loja e agrediu bastante durante aí o assalto, hein? Momentos de terror nas mãos aí desses elementos que entraram dentro de um estabelecimento, uma loja de produtos importados, né? Olha lá, olha como é que eles agem. Ali, ó. Olha só. Olha o bafafá aí na tela do Hora D, olha lá. Bom, daqui a pouquinho nós vamos trazer pra você, tá? Mais informações. Aliás, inclusive, a produção me informa aqui que esse policial, além desse assalto, é suspeito de outros assaltos aqui na ilha. Vem, mano. Rapaz, ele é policial militar. Que coisa. Policial não, né? Porque policial não faz isso, não, né? O bom policial não faz isso. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse caso. Daqui a pouquinho. É o nosso Hora D. E tem mais, hein? Um ex-policial foi baleado na cabeça na noite de ontem na região da cidade operária. Ele foi socorrido e enviado até o socorrão. Olha lá. Daqui a pouco mais informações sobre esse ex-policial, né? Ele é aposentado? Daqui a pouquinho a gente vai ter mais detalhes sobre esse policial é aposentado, né? Ex-policial é um policial aposentado. Daqui a pouquinho, então, a gente traz mais informações para você sobre esse caso. Hora D começou quente. É muita informação. E você que está almoçando, um bom apetite para você. Seja bem-vindo. Obrigado. Alô, família. Alô, criança. Alô, todo mundo. Obrigado pela audiência. É o programa de maior audiência. A gente quer agradecer também a nossa equipe que trabalha de forma incansável. 24 horas para trazer informação para o senhor e para a senhora que acompanha o nosso Hora D. Meio dia e sete agora. Meio dia e sete. Bom, a nossa pergunta do dia. E atenção, Valesca, hein? Olha lá, a mãe Valesca está aqui e ela vai reforçar a pergunta de hoje. Nós queremos saber de você o que afeta mais, a greve dos ônibus ou o aumento do combustível? E aí, Valesquinha, o que afeta mais na opinião do povo? Você acha que o povo vai responder que é a greve dos rodoviários ou essa gasolina com esse aumento absurdo aí? Na verdade, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Com certeza, se você sai o bicho está caro e se bota a gasolina está mais caro ainda. Eu quero ver sua opinião a partir de agora no nosso zap. No final do horário, eu quero que a Valesca também dê a solução para quem está, né, hoje dirigindo. Se tem alguma forma de economizar, é a mãe Valesca que entende disso aí. Vou ensinar. Veja aí, na sua bola de cristal. Como economizar a gasolina no carro. Isso mesmo? Vou ensinar. E a questão dos rodoviários aí, sétimo dia de greve, você consegue ver aqui na bola se eles voltam hoje ou amanhã? Vou falar no final do programa. Vai falar? Já estou conseguindo ver. É mesmo? Já vejo até um ônibus de farol aceso na minha frente. Daqui a pouco você fala no final do horário então, combinado? Passou firmeza, estou começando a acreditar aqui na energia da Valesca. Passou firmeza, passou firmeza, passou não passou, você que está em casa. Passou firmeza, passou pessoal, passou, passou firmeza. Vamos lá. A polícia civil cumpriu o mandado de prisão, olha só, em desfavor de internos da Furaque. E realizou inclusive essa prisão aí, teve aí o apoio de cães, né, teve uma revista também. Quem vai dar mais detalhes é o Análio Júnior que já está aqui. Análio, como é que foi essa operação? Como é que procedeu essa operação? Operação com resultado positivo, vamos lá. O Análio Júnior foi expedido, mandado de prisão em desfavor a dois internos da FUNAC, já maiores de 18 anos de idade. Em função da prática de crime de tentativa de homicídio, olha só, triplamente qualificado. Essa situação foi ocorrida na própria FUNAC, no interior da referida instituição e vale ressaltar para aqueles que são menores de idade, achando que quando a maioridade chegar, não serão punidos pelos crimes que possivelmente irão cometer, não terá impunidade. A polícia foi buscá-los lá na FUNAC, assim que completaram a maioridade, para poder responder criminalmente. Ao todo foram cumpridos quatro mandados de prisão, dos quais dois dos representados se encontravam cumprindo medidas socioeducativas na FUNAC. Unidade de São José de Ribamar, juntamente com o cumprimento dos mandados de prisão, foi realizada a revista nas celas com apoio do Núcleo de Operações com Cães da Superintendência de Combate a Narcóticos. Então, fica aí os parabéns à polícia que vem cuidando dos cães, para poder farejar e colar e colocar esses bandidos nos seus devidos lugares. Eu volto daqui a pouquinho, Odair Júnior, com mais informações aqui no seu programa Hora D. Olha aí, gente, que maravilha, né? A polícia com os farejadores, os cães farejadores, fizeram essa mini-operação, né? Para chegar até esses aí, né? E encontraram lá o quê? Encontraram, tiveram a resposta que queriam, né? Na verdade, tinha suspeita e aí teve que acionar os farejadores, os cães farejadores, para ter aí um resultado positivo e sensacional. É isso aí. Meio de 10 agora, três policiais foram mortos em uma semana em nosso estado. E o programa Hora D acompanhou todos os casos. Acompanhe. O crime mais recente vitimou o sargento Mazzaniel, do Batalhão Ambiental da Polícia Militar. Outros PMs foram mortos recentemente após abordagens criminosas. O subtenente Israel Silva Nonato Filho foi morto no último fim de semana. O policial militar estava de folga em um bar na região do Coroado. Outra vítima da violência foi o sargento Lima. O PM foi assassinado em um povoado da cidade de Caxias, no interior do estado. O policial também estava de folga. Muito bem. Está aí então, né, os três lamentáveis isso aí. Mas a polícia está trabalhando, mas está trabalhando bem, hein? Nós vamos mostrar, inclusive, agora, a matéria da prisão dos dois suspeitos de cometer aí o latrocínio que vitimou aí o sargento da polícia militar. Já pode colocar, produção. Vamos ver. Essa é a HPP, Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Delegado Marconi, do meu lado. Chegou um suspeito agora há pouco no carro. Já está comprovado que ele participou da morte do sargento? Exatamente. Esse é o Wilker. Estava no local. Possivelmente foi indicado com algumas testemunhas que ele seria o autor dos disparos, né? Bem como a subtração da arma do policial militar. Ele é maior de idade? Ele é maior de idade, nós apresentamos pela prisão preventiva dele, estava ainda segurando a identificação dele para poder fazermos um trabalho e até chegar até ele. Mas assim que nós chegamos de Viana hoje com outro envolvido, nós conseguimos efetuar a prisão dele lá. Nós recebemos uma ligação de um colega do 8º DP, delegado Neandros, afirmando que saberia do paradeiro, né, do Wilker. A razão pela qual ele não tem mandado, vamos logo para cima dele, foi o que foi feito. Pegamos e nós saímos agora para tentar recuperar a arma do policial militar, né, para ver se a gente... Ele deu a indicação de quem estava, mas fomos até o local, o rapaz não estava no endereço citado, mas não vamos descansar até recuperar também a arma do policial militar. Quer dizer, a partir da prisão do primeiro na Baixada Maranhense, que foi em Viana, vocês conseguiriam chegar ao segundo? Na realidade, nós autuamos o primeiro logo após o crime, foi na quinta-feira passada, o laprocínio foi na quarta-feira à noite. Na quinta-feira, nós efetuamos a prisão em flagrante de quem alugou o veículo, a partir daí, puxando toda a linha, chegamos aos demais. Mas o que foi preso, o Iago, que estava em São Vicente Ferreira, nós representamos na quinta-feira pela prisão preventiva dele. Então, e hoje, pela manhã, efetamos a prisão dele com o apoio da regional, o delegado Carlos lá de Viana, bem como a polícia militar também de Viana participaram da ação para poder efetuar a prisão. E hoje, eu desloquei até lá e conseguimos já trazê-lo para cá, para ouvi-lo e tentar botar um fim nesse inquérito policial. Eita, nós, você viu lá, né? Pois é, dois já estão aí. Aliás, deixa eu falar com o repórter Ciro, ele está na CHPP, é o repórter Ciro Mineiro, que vai falar agora com o delegado responsável pela prisão, inclusive, desses dois elementos aí. Ô, Ciro, resposta à sociedade. Os três agora na cadeia. Amanhã, o menor se apresenta à justiça. É isso mesmo, viu, Adair? Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Hora D. É importante a gente destacar que hoje, dia 27, uma semana após esse crime, três pessoas já foram presas pela polícia. E essa terceira pessoa, esse terceiro suspeito que foi preso, essa prisão aconteceu na tarde de ontem, na região do Gapara. E para a gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto, é que eu estou aqui ao lado do delegado Marconi Matos, que é delegado aqui da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Delegado, na verdade, essa pessoa que vocês prenderam na tarde de ontem, existe a suspeita de que ela, de fato, teria sido o autor, esse homem teria sido o autor dos disparos que acabaram aí matando o sargento Moisaniel. Exatamente. Ele foi preso ontem no residencial Bacelar, na região da Vila Embratel. Eu estava vindo de Viana, já com preso também o Iago. O delegado Ney me liga, perguntando se poderia efetuar a prisão. Eu comentei sim, porque eu tinha a prisão preventiva dele, tinha representado pela prisão preventiva. E ele trouxe o Wilker. No depoimento, ele nega que tenha tirado, ele atribui quem esmagou o gatilho a um adolescente, que ele ainda não foi apreendido, certo? Então, já foram três pessoas presas em razão do latrocínio do sargento Moisaniel. Agora, é importante a gente destacar, o senhor fala da suposta participação de um adolescente, né? E o próprio Odaí falou ainda há pouco lá no estúdio, no momento em que chamava a nossa participação, que esse adolescente deve ser apresentado até amanhã. Existe uma expectativa muito grande de que nas próximas horas esse adolescente já seja apresentado aqui na SHPP, né? Exatamente. Ontem, o advogado dele já entrou em contato comigo, querendo fazer a apresentação. Eu sugeri para que ele apresentasse logo hoje, mas ele e alguns afazeres ainda ia conversar com o adolescente, certo? Mas nós vamos esperar aí nas próximas horas a apresentação dele. Na verdade, é muito comum, quando há participação de adolescentes em crimes, que os criminosos façam essa atribuição, né? De que eles fizeram os disparos de arma de fogo, que eles mataram a vítima, que esses adolescentes teriam matado, nesse caso, o sargento Moisaniel, exatamente para que eles tenham aí uma pena reduzida, né? Essas pessoas que também participaram desse crime, não é isso? Exatamente. Nós, nós... Quando eu representei pela prisão do Wilker, foi atribuído a eles o crime de latrocínio consumado, foi atribuído a quadrilha armada, bem como a corrupção de menores, que a partir do momento que o adolescente participa da quadrilha, é atribuído aos maiores de idade o crime de corrupção de menores. No depoimento, ele atribui que quem atirou foi o adolescente, mas nós temos certeza que quem realmente efetou o disparo que foi para a abordagem foi o Wilker. Agora, nos depoimentos já acolhidos e até mesmo através das investigações, já se sabe, por exemplo, que os criminosos não sabiam que a vítima se tratava de um policial. Na verdade, eles queriam subtrair a motocicleta dessa pessoa, no caso, o sargento Moisaniel. Exatamente. Eles saíram para empreitar as criminosas, eles saíram para fazer vários assaltos. E, por infelicidade, encontraram naquela hora o Moisaniel vindo de outro lugar e indo para casa. Fizeram a abordagem porque, segundo um dos indiciados, disse que o Wilker queria subtrair uma moto. Na abordagem, ele notou que a vítima estava armada, resolveu efetuar o disparo, efetou o disparo e subtraiu a arma. Então, eles não sabiam que a vítima era um policial. Ele veio a saber a partir da abordagem, efetou o disparo, agora estão todos presos. E todos à disposição da Justiça no Complexo Penitenciário São Luís? Agora, todos à disposição do Poder Judiciário, que foi sério também em decretar as prisões preventivas. Vou deixar claro que todos os três estão com as prisões preventivas decretadas, não é temporárias. Ou seja, eu já termino o relatório hoje, concluo, mando cópia dos autos, a delegacia do Adolescente Frator para continuar a investigação em razão do adolescente. Ok. Conversamos com o delegado Marconi Matos, que é delegado da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Obrigado, delegado, pelas explicações e também pela participação no Hora D. E é isso, viu, Adair, atualizando aí as investigações, todo o andamento desse trabalho aí, né, que envolve esse crime que resultou na morte do Sargento Moisaniel. Três pessoas já presas e um adolescente que deve se apresentar nas próximas horas. Voltamos com você aí no estúdio, Adair. Obrigado, Ciro Mineiro, pelas informações. É isso aí, a resposta aí, eu falo, viu, não existe crime perfeito. Esse aqui está na cadeia, né, foram vários, já estão todos presos. Não adianta, não adianta. Ah, nós vamos correr, vamos fugir, é melhor se entregar. Quando você tirar, quando você estiver participando de um ato como esse, tá, e eu espero que você não cause essa burrice, você não pratica essa burrice, na hora que você estiver numa situação como essa, você se entrega logo. Você liga para a polícia e fala, ó, eu estou na avenida tal, quero me entregar. Já faz logo isso. Não adianta ficar escondendo para lá e para cá, não, porque corre o risco até de você morrer. Porque na hora que você for se entregar, você botar a mão na cintura para tirar um celular, pode tomar um tiro, não é mesmo? Se entrega logo, já liga para a polícia e fala, ó, quem matou fui eu, tá e tal. Então, rapaz, aí, ó, não existe crime perfeito, não existe. Vamos continuar observando aí essa prisão, a chegada do menor, né, que vai se apresentar. A gente vai continuar em cima dessa história aí para trazer os fatos reais para você. Exatamente agora só falta esse menor aí, esse menor se entregar, né? Vamos lá, vamos aguardar. Meio dia e vinte agora, e aí, seu sorriso, como é que tá? Tá comprometido, vamos mudar isso agora? Tá procurando uma clínica odontológica completa para atender você e a sua família? Conheça a clínica Mais Sorrisos, é isso aí. Uma clínica pronta para atender você e a sua família com excelência. Olha as imagens aí, ó, você vê que tem criança ali, ó, a família. Olha as meninas aí, ó, atendendo você pelo telefone também. É verdade. E todos os dentistas qualificados para te dar conforto, para fazer você a mastigar novamente. E não é só, gente, não é só estética, saúde bucal, é você ter qualidade de vida, é você mastigar direitinho a comida, é você participar de um churrasquinho, poder morder, é você restituir o sorriso que você perdeu. É sorriso renovado, tá? O que é que incomoda você no momento? São os seus dentes tortos, desalinhados, aquele dente amarelo, não é mesmo? Aquele dente lá de trás tá causando dor. Dor de dente nunca mais. Com a Mais Sorrisos, você agora começa a cuidar do seu sorriso e colocar exatamente o seu sorriso em dia, que vai trazer qualidade de vida sucessivamente, você vai ter autoestima renovada. Que maravilha, né? Vamos inovar, né, gente? Então, vamos lá. Ó, tem dentista para criançada, hein? Você viu nas imagens ali uma criança para ser atendida. Então, você pode levar o seu filho, leva, leva, leva a filha, leva o seu filho para ser bem atendido, tá? Além de tudo isso, sabia que eles também aceitam os planos, né? Tem planos de saúde aí, vários planos. Veja se o seu plano se encaixa lá na Mais Sorrisos. Agende agora mesmo uma consulta pelo WhatsApp. O telefone tá na tela. Fica ali no Renascença, tá? Não perde tempo. É lá na Avenida Colares Moreira, ao lado da Atlanta Center, tá? Então, não perca tempo, não. Clínica Mais Sorrisos, cuidando da sua saúde hoje e sempre. Vai lá, meu amigo! Olha só, daqui a pouquinho, já, já... Vamos colocar as imagens? Veja as imagens. Veja as imagens de um acidente envolvendo um carro que foi registrado na avenida... Qual que é a avenida, ô, Denilto? Avenida 1, no Maio Bão. Tá? Foi um acidente ali, um acidente gravíssimo que chamou bastante atenção. Você tá acompanhando agora as imagens. Inclusive, nós temos a matéria, né, Denilto? Tem a matéria, né? O motorista perdeu o controle do veículo e acabou batendo em um poste. Ninguém ficou ferido, mas o susto foi muito grande, o poste ficou deitado, o poste ficou deitado e o carro, você viu ali, todo amassado. Mas aqui no centro da cidade teve um outro acidente, é o que você vai ver agora. Pode colocar a matéria, vamos ver. Bom, meus amigos da Difusora, estamos aqui na Rua dos Prazeres, no centro da cidade. Curioso aqui, aqui no Fado. Mostra aqui, ó. Pessoal, tudo bem? Bom dia a todo mundo aí. Vem pra cá, meu filho de novo, meu amigo Joel. Vamos, tá acontecendo nesse momento, infelizmente, aconteceu mais um acidente e vamos conversar com a Jaqueline. Nós estávamos em Ronda aqui na Rua dos Prazeres, quando nós nos deparamos com essa ocorrência. O condutor da moto e a passageira já estavam no chão e nós entendemos que foi o veículo carro, né, Fiat Mobi, que cruzou e ele vinha na contramão, o motoqueiro. E aí teve essa colisão e ele tá aqui agora no chão, aguardando o atendimento da SAMU. O ideal é sempre seguir as regras de trânsito, né, até porque a lei manda isso. E mesmo atrasado, seguir a rota ao fluxo normal dos veículos. E o SAMU já foi chamado? Já, já foi chamado, já fizemos todos os procedimentos cabíveis pra situação. Muito obrigado pelas informações. A gente finaliza com imagens de Joel Oliveira, Análio Júnior, para a TV Difusora. Olha só, Valesca, eu tô aqui vendo agora, né, tu perceba agora, tem muitas pessoas que estão com a cadeira quebrada, que tá precisando de uma mesa, de uma cama, e aí, como fazer? A cama tá com dois tijolos, sabe aqueles dois tijolos no pé da cama quando quebra? Tem isso também? Isso tem, o final de ano tá chegando e eu tenho uma oportunidade junto com o Odair. Mãe Valesca, é uma oportunidade. É uma oportunidade maravilhosa pra você, porque o fim do ano chega e a gente tem que reformar a casa e trocar os móveis dentro, com certeza. E a solução tá lá, aonde? Aqui, meu amor, no Topa Tudo Móveis Usados. Lá você vai encontrar condições especiais que cabem no seu bolso. E lá eles são topíssimos, são babadeiros, vão te atender muito bem. Lá tem móveis residenciais, de escritório, industriais, comerciais. Na Topa Tudo Móveis Usados você encontra tudo pra sua residência, empresa ou indústria. Quando fala empresa, gente, aquela cadeira de escritório, aquela cadeira de área, sabe aquela cadeira de área que você coloca no jardim, que você coloca ali do lado da piscina? Tem tudo isso, viu? Olha só, eu nunca vi uma loja Topa Tudo pra ter tantos móveis seminovos quanto Topa Tudo do SLZ. E um detalhe, o pessoal lá tá pronto pra atender você hoje, agora. Tira um tempinho, vai lá, na hora do almoço. Você que tá no comércio, tá no centro da cidade, tem na Areinha, tem na Camboa, Avenida Camboa, Avenida Areinha. Você passa lá, bate um papo com as meninas, você já vai encontrar aquilo que você tá imaginando aí. Na sua cabeça você tá pensando num guarda-roupa. Esse guarda-roupa tá te esperando lá. Na sua cabeça você tá pensando num fogão. Gente, o Topa Tudo, Topa Tudo mesmo. Então se você tem um item na sua casa, quer dar como moeda de troca, vai facilitar mais ainda. Chegou a hora de você renovar aí, dar o ambiente da sua casa, trocando os móveis. Todos os setores da sua casa você vai encontrar algo ideal pra você aqui no Topa Tudo SLZ. Entra no Instagram, fala lá com o Marcos e todo mundo. Topa Tudo tem nome, é Topa Tudo Móveis Usados SLZ. Um sucesso, hein? Um sucesso! Meio dia e 26 agora, obrigado você pelo carinho, atenção, hein? Vamos ao vivo até Caxias com o repórter polícia. Olha lá, vamos lá! Tem um homicídio lá, não é isso? Cadê o polícia? Vamos lá, vamos chamar o link. Olha, cadê o Valesca? Valesca, cadê? Pega a bola de cristal, onde é que tá o polícia aí? Vê aí, me desvenda aí. Eu tô tentando aqui. O polícia chegou atrasado no serviço de novo. Atrás aqui, ó. Dessa árvore aqui. Ó. Aí, ó, apareceu igual o Jaspion. Aí, ó, rápido! Aí! Tá danado! Homicídio! Olha, meu povo! Um abraço a todos, muito boa tarde. E vocês aqui do, 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 que tão assistindo o Hora D. Pois é, rapaz, olha só o que aconteceu aqui. Ó o daí. Ó, é sempre que a gente começa aqui, é eu daqui e você daí, viu? Olha só, o cidadão que tava com a... Tinha separado da mulher e a mulher não queria mais ele. E ele foi pra perto da mulher lá, querer frescar, tinha aquela medida protetiva. E aí ele mandou um recado pra mulher, pela amiga dela, pro terceiro. Ó, e disse pra ela que hoje ela se roda. Ela vai me pagar. Hoje eu mato ela. A mulher foi, a seu nome, a Maria da Penha, foi lá, pegou o caboclo lá, tava botando sentido pra pegar a mulher. Mas o que aconteceu? É, claro. Foi preso. Graças a Deus, não aconteceu coisa de mais grave. Agora eu mando um recado pra esse caboclo. Rapaz, tanta mulher que tem no mundo. Procure outra mulher. Tá certo que ela vai fazer um craqueado bom, mas tem outro que faz melhor ainda. Agora tá preso, tá lascado. Daqui a pouco eu volto ao bairro. É, eu daí com outra informação aqui pesada. Não sai daí, né? Já, já. Ok, valeu meu querido. Valeu polícia. Eu achei que ele tinha atrasado, né? Tinha chegado atrasado. Não, ele tava escondidinho ali e quis causar, quis causar. Ele apareceu, ele chegou chegando aí nessa reportagem. Ok. Continua foragendo os quatro internos que saíram aí, né? Da unidade prisional de Imperatriz. Eles fugiram, na verdade. Vamos conferir a matéria. Pode colocar, produção. Vizinhos informaram que ouviram gritos e perceberam tumulto durante a madrugada. A direção do presídio afirmou que não houve reféns e que a fuga foi percebida somente depois que os policiais penais observaram que o ferrolho de um dos portões estava quebrado. Quatro detentos conseguiram fugir. O presídio tem três portões. Um dele é aquele ali, de frente para a avenida, que dá acesso à Praia do Cacau, e à rua Dom Pedro II, que fica a poucos metros. Segundo a direção da unidade, foi justamente por ali que os internos saíram. Os fugitivos são todos de uma mesma cela, de onde saíram arrebentando a grade e tiveram acesso a outras alas do presídio. As buscas começaram ainda na madrugada. Os presos que fugiram foram identificados como Antônio Carlos Silva Bezerra, Jacomias Oliveira Macedo, Stefano Rocha Santos e Pedro Pereira da Silva Júnior. As imagens do circuito interno de monitoramento de câmeras instaladas do lado de fora da unidade e nos imóveis nas proximidades devem ajudar a investigação sobre o ocorrido. Muito bem, obrigado aí pelas informações, viu? Aliás, vamos ao vivo agora com o Marcelo Júnior. Olha só, policiais do terceiro batalhão fizeram a prisão de elementos acusados de estarem fazendo vários assaltos em toda a região lá de Imperatriz. É isso mesmo, Marcelo. Agora estão na cadeia, vamos passar o Natal lá na cadeia. É, dessa vez, Odair, boa tarde pra você, pra quem assiste o Maradê ligado na TV Difusora nesta quarta-feira. Dessa vez, a casa caiu pra esses criminosos que estavam fazendo arrastões, fazendo assaltos aqui na cidade de Imperatriz. Ocorrido de estrada na fronteira dos bairros Parque São José com Vila Macedo. E o que é pior, viu, Odair, pra quem assiste a TV Difusora? Esses criminosos estavam a bordo de moto roubada. Mas aí, a polícia há dias está atento nestas movimentações de criminosos fazendo arrastões aqui, assaltos. Ontem mesmo, a gente falou sobre um caso aqui no Hora D, e agora a polícia mantou a campana e conseguiu prender em flagrante. E na hora da abordagem, os bandidos ainda tentaram correr um terreno baldio, uma construção abandonada, mas os policiais do terceiro batalhão fizeram o cerco e lograram êxito. Conseguiram prender, então, esses assaltantes que roubaram diversos aparelhos celulares, além disso, porta-cédulas e relógios. E repito, ocorrência ocasionada na fronteira dos bairros Parque São José com Vila Macedo, aqui na cidade de Imperatriz. Então, parabéns pra polícia que há dias está fazendo um trabalho de investigação, de apuração, monitorando esses criminosos que viram outra, desafiam a lei e fazem esses assaltos, os famosos arrastões. A casa caiu, todo mundo foi conduzido para o plantão central da polícia. E pra complementar a informação de posse desses criminosos, foram encontrados também dois revólveres calibre .38. Melhor pra polícia, deu ruim pros bandidos. Eu volto com você aí no estúdio do Hora D, roda aí, Júnior. Valeu, Marcelo. Obrigado, obrigado. Sinal do Marcelo, eu quase não entendi nada do que ele estava falando. Vamos aqui, vamos ver aqui. Valesca, agora que eu vou entender. O pessoal está participando aí no Zap e nós estamos perguntando o que está te afetando mais. São os ônibus parados ou o combustível? A moça está respondendo aqui, olha, Valesca, é o seguinte, eu acho que são os dois, porque sem o ônibus a gente não está conseguindo resolver nada. E com o preço do combustível dessa forma, eu não estou conseguindo fazer também absolutamente nada. Vou comprar um jegue pra me locomover em São Luís. Arrasou. É difícil, hein? Complicado. Boa tarde, eu acho que a falta de ônibus é pior, pois eu tenho saído muito pra resolver as coisas, médico, e não estou podendo fazer isso agora. Exatamente por conta da falta de ônibus. Boa tarde, Valesca, eu sou Poliana Mourão, da Cidade Operária. É, sobre a pergunta, eu acho que quem está perdendo são os usuários, pois a cada dia que se passa, está ficando mais difícil. Entendi. Aí teve uma moça que faz uma pergunta pra mãe Valesca. Mãe Valesca, como é que eu faço pra esquecer alguém? Meu amor, pra esquecer alguém, você tem que colocar outro no lugar. Só isso. É verdade. Acho alto. É, grande, né? Parece o quê? Um casulo, um casulo, um casulo. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos falar da Volkswagen agora. Atenção, o consórcio nacional já está com o microfone. Aí, muito bem. Olha ele aí, rapaz. Tudo bem? Me maravilha recebê-lo aqui. É hoje que a gente vai levar esse consórcio pra milhares de pessoas? Com certeza, com certeza. Hoje é o dia. O maior sucesso aqui na ilha. Todo mundo está adquirindo o consórcio. Já pode ligar e o recado chega pra você, mas é pra você que está decidido a investir, não é mesmo? Com certeza. É um investimento, não é isso? Ótimo. Invista agora mesmo. Vamos lá. E é isso aí, ó. Pra você que está querendo sair hoje do busão, não depender mais do busão, diante dessa situação, o consórcio nacional Volkswagen tem a melhor opção pra você. Presta atenção. Nós temos grupos com parcelas promocionais, R$ 460,00 pra você estar adquirindo o seu carro, seja novo ou seminovo. E o melhor, zero burocracia, nós não consultamos scores, nós não vamos consultar SPC e Serasa. Então, tá esperando o quê? Ligue para a nossa central, ó. 3196-0404 ou 992-11-2221. Nós somos uma empresa diretamente de fábrica com o consórcio nacional Volkswagen, nós facilitamos a entrega do seu carro e nosso objetivo é esse, Aldair. Que maravilha. Entregar o carro para o cliente. E quem procura mais? É a mulher ou é o homem lá, o consórcio? Quem é que investe mais? Hoje em dia quem manda mais é a mulher, né? É a mulher? Mas eu falo assim, tem dois trabalhando, né? Sim. Tem o homem trabalhando e tem a mulher. A mulher agora está muito independente, né? Sim, sim. Quem é a demanda mais é o quê? É a mulher ou é o homem que está procurando para fazer consórcio mesmo? A demanda mais onde está da mulher? Olha só. Mulherada. Tem que aplaudir essa mulherada? Claro, claro. Eu não estou falando que a mulherada está saindo na frente. Está 100%. A maioria das mulheres tem procurado consórcio. Os homens também procuram, mas a mulherada independente procura mais. Porque vê o quê? Investimento. Investimento. Enxerga lá na frente. Não é mesmo? Com certeza. É uma carta de crédito que vai ser contemplada a qualquer momento, tá? Pode ser você no próximo sorteio. São várias pessoas que são contempladas. Mais de dois mil por mês. Mais de dois mil por mês. Contempladas por mês. Porque tem vários grupos aí e vai colocar você no grupo que você vai ser contemplado. Exatamente. É sensacional. Com certeza. É a melhor opção. Com o Sórcio Nacional Volkswagen. O nosso objetivo é você de carro novo. Hoje mesmo você vai fazer o seu telefone na tela. Vai pessoalmente. Liga para o pessoal. Se você não puder ir lá, liga que eles vão até você. Fechou? Obrigado, Anaí. Com o Sórcio Nacional Volkswagen. E o nosso intervalo aqui no Hora D. A gente volta já já. Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Que vai sentir saudade da minha companhia então. É Tati Pique. Aham, aham. Fala meu povo. De volta com o nosso Hora D. Sucesso na sua tela. Você que está almoçando, está acompanhando o nosso programa. Meio dia 38 agora. Obrigado família. Obrigado pelo carinho. É o programa número um. Aí eu pergunto, hein? Aí eu pergunto. Qual que é o programa que o povão está assistindo? Vai lá. Hã? Hora D. Aí, muito bem. E os apresentadores que arrebentam. E aí? O Dair Júnior e Valesca Furtado. Ela está aqui inclusive. Está com a minha mala. Traz a minha mala para cá. Eu vou ser um revendedor aí, viu? Da Fran, porque eu vou te contar um negócio. Aqui é uma ótima oportunidade. Traz aqui na frente essa mala aqui, Valesca. Aí, vamos colocar aqui bem na tela aqui. Olha lá. Filma aí. Olha isso aí, gente. O que é isso? O que é isso? Isso aí é a oportunidade que chegou para você ganhar dinheiro. É isso aí. Vou falar da Fran Joias, tá? Fran Joias é a marca semi-joias que mais cresce em todo o Norte e Nordeste. Oportunidade para você montar seu próprio negócio. Lá você encontra peças exclusivas. É verdade. São peças incríveis, com qualidade, garantia. Essas peças aí é só o início do que você vai conhecer, porque tem muito mais produtos lá. Vendas no varejo e no atacado, né? E por falar em atacado, você pode ser uma revendedora Fran Joias e mudar a sua vida. Vai dar um rumo para a sua vida. É o seguinte, você que está precisando aí de uma renda extra, né? Bom, você que está precisando aí de ganhar dinheiro, dinheiro vivo, invista pouco e ganhe muito dinheiro. Pois prepare-se para mudar a sua vida definitivamente. A Fran Joias tem semi-joias, folhados, prata 925, óculos, relógios. São peças exclusivas e muito fácil para revender. Pode chegar aquela sua amiga na sua casa, pode chegar aquela visita. Aí você pega essa malinha e começa a mostrar os produtos. E enche os olhos dos seus convidados. E aí é a hora de você fazer uma boa venda. Claro que você vai vender, não vai vender ilusão, você vai vender coisa boa. Peças de qualidade, como eu falei no início aí. Peças exclusivas. Faça o seu cadastro agora mesmo. Não perca tempo. Ganhe dinheiro, meu amigo, vendendo joias. E atenção, quem fizer o cadastro aqui pelo programa, ganha um porta-joias, né? Para dar esse pontapé inicial. Gostou? Não perca tempo. Ganhe até 300% com a Fran Joias. É isso aí, 300%. Faça agora o cadastro, telefone, a gente já vai colocar na tela para você. É incrível. É a hora de você mudar a sua vida. Passe agora mesmo nas lojas. Aliás, vai lá pessoalmente, né? Tem aqui no São Luís, no Shopping Tropical. Você vai lá no Shopping Tropical ou na Rua do Passeio, ali no início da Rua Grande. O pessoal vai atender você. Fran Joias aqui no nosso programa. Meio dia e quarenta agora. Obrigado você aí que está ligado. Ligou o televisor agora. Alô, Mãe Valesca, atenção. Deixa eu ver lá na frente da tela, porque agora... Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Vai na frente da tela. Vai, vai, vai lá, Mãe Valesca. Olha, Mãe Valesca, a Gabriela falou o seguinte, hein? Eu estou namorando aqui, ó. Ela escreveu aqui, eu estou namorando. Gente, pode mandar no zap. Qual que é o zap, ô filha? Qual que é o zap? 9996-8622. Olha, eu estou namorando um camarada. Ele é cabeça branca assim, Valesca. Mas não tem dinheiro. Devo continuar com ele? Você feliz no amor pelo menos? Sim ou não, Valesca? Claro que não. Você tem que dar uma havaiana de presente para ele e pronto. Encerrar aí o relacionamento. O Renatinho falou que está desempregado dentro de casa, que a mãe dele está pedindo uma providência e ele está tentando enxergar uma luz no fim do túnel. Você acha que ele vai arrumar emprego esse ano ainda? É mesmo o negócio que eu falo. Toma um banho de manhã cedo, vai botar currículo e eu tenho certeza que alguém vai te chamar para trabalhar. Maravilha. Mas em casa assim não dá não. Ok, ó. O rapaz aqui está falando o seguinte, ele não quer se identificar, mas ele disse o seguinte. Diz ele que está namorando com duas mulheres. Duas mulheres. Se isso é pecado ou não. Claro que isso é pecado. Você tem que namorar só com uma mulher. Esse negócio de um monte de mulher é baixaria. e eu quero saber se você tem dinheiro para sustentar esse monte de mulher. Olha só, rapaz. Mas que coisa. Daqui a pouquinho mais perguntas. Lança a tua pergunta no zap. Fala o zap novamente. 991-96-8622. Pode que ama a Valesca. Oh, mãe Valesca. Ela responde mesmo, hein? Qual que é a sua dúvida? Pois é, a resposta tem com a mãe Valesca. E a consulta é gratuita. Então manda aí no zap e boa sorte. Meio dia e 42. Agora obrigado você pelo carinho. A Polícia Civil do Maranhão. Aprende carga de anabolizantes. Alô, pessoal que quer ficar fortinho nas academias, né? Pessoal, eu vou te falar um negócio. O negócio do anabolizante é o seguinte. Eu acho que é o cara que não quer pegar muito peso. Ou então o camarada que não consegue o resultado só com o peso. E aí ele pega e aplica o anabolizante. Mas olha, anabolizante também é um crime grave, viu? É, Eduardo. É, olha só, aproximadamente 800 mil foi preso em anabolizantes aqui na capital São Luís. Análio Júnior, ele tá aqui. Pode falar sobre esse caso aí, Análio Júnior? Olha aí, olha o prejuízo. O anabolizante não chega até os caras, né? Os caras agora não vão poder dar aquela bombada pra ir pra praia. Olha só, Dair Júnior. Olha só o prejuízo que essa galera tiveram. 800 mil reais. Pra galera aí que, como você mesmo falou, que usa anabolizantes, que às vezes não adianta nada. Às vezes não, não adianta nada. Fica fora de cima e embaixo as perninhas de vareta. Mas a polícia, em uma operação conjunta entre a Polícia Civil, a Receita Federal e os Correios, apreenderam, interceptaram aí esses anabolizantes que são oriundos do estado de São Paulo, que veio até aqui a nossa capital, em São Luís. Especificamente no bairro Jardim das Margaridas, no Cotrac. A operação iniciou na sede dos Correios, em uma fiscalização conjunta entre as instituições que eu acabei de citar, culminando com a apreensão de parte do material e a identificação do destinatário. E após o árduo trabalho investigativo, foi possível localizar aonde estariam guardadas esse material. Foi encontrado também, Aldair Júnior, as equipes policiais encontraram ainda no local uma pistola Taurus 765 com carregador e uma caixa contendo vários documentos de procedência ilícita. As investigações continuam para que sejam identificados os destinatários e a qualquer momento a gente pode trazer mais detalhes nos nossos telejornais. Eu finalizo por aqui a minha participação, voltando amanhã com o Bandeira 2, a partir das 6 horas da manhã com o nosso amigo Bial. É com você, Aldair Júnior. Olha só, esse negócio é anabolizante, anabolizante, é assim que fala. Quem sai do prejuízo é quem toma, né? Por que os caras querem ficar também igual o Hulk? Para que ficar naquele... Respeito quem pratica esse tipo de esporte, né? Algumas pessoas conseguem isso com uma vida saudável, com alimentação e muita dedicação, aí é legal. Mas o camarada que fica colocando aí o veneno no sangue, esse camarada vai pagar um preço caro, porque isso vai cobrar, não vai cobrar mais tarde? Vai! Vai ser do mais tarde, disse que inclusive quem usa essas bombas aí não consegue ter força na hora do amor. Não tem isso? Tem esse negócio ou não tem, Valesca? Tem! Tem! Valesca, vem pra cá, vamos lá! Agora meio-dia em 45, o recado é com ela, é com a mãe Valesca! É, nesse momento eu quero falar pra você, porque para reformar e decorar um ambiente, nada melhor do que buscar quem realmente entende do assunto. E eu quero falar pra você da loja Vidro 1000 SLZ. Desde 2016 eles vêm se destacando no mercado, trazendo o que há de melhor para o seu lar. Meu amor, eu tenho certeza, se você tiver uma empresa também e quiser fazer aquele vidro poderoso, maravilhoso, espelhos de qualidade, janelas, portas e sacadas de vidro, além de trazer um isolamento acústico maravilhoso, integração entre os ambientes, ventilação e iluminação natural. Estes são só alguns dos benefícios promovidos, além de funcional, meu amor. Esse tipo de material também assume um papel muito importante na decoração do seu ambiente. Não esquecendo também da sua privacidade, segurança, presta bastante atenção nesse recado. Para tudo que agora eu vou falar em qualidade de serviços de vidraçaria, um excelente atendimento, eu estou falando da Vidro 1000. Você já está participando da promoção de fim de ano da Vidro 1000? Primeiro prêmio você tem 5 mil reais em compras, segundo prêmio você tem 2 mil reais em compras e o terceiro prêmio você tem mil reais para gastar como quiser. Basta comprar 100 reais, receber o cupom e participar. Nosso WhatsApp é 989-8425-6431. A Vidro 1000 oferece serviços de box de vidro, espelhos decorativos, cortina de vidro, fechamento de pia, dentre outros serviços maravilhosos. Pensou em acabamento de primeira lenha, meu amor? Pensou na mesma hora em Vidro 1000? Faça o seu orçamento conosco, Avenida Jerônimo de Albuquerque, loja número 5, lá no Angelinho, ou ligue 988-8425-6431. Nosso Instagram está aí, ó, arroba vidro 1000 SLZ. Então, qualidade e melhor preço é com a Vidro 1000. Aí, muito bem, mas falou bonito. Vamos lá, vem comigo, vem comigo aqui, Marcos, vem comigo, delegado, porque agora é hora da gente ver o que o povo está falando. Gente, ó, não manda nota de áudio, que não dá pra ouvir aqui, tá? Então, só escreve, aqui você tem que escrever. Aqui você escreve, lá na rádio você pode mandar áudio, que lá dá pra gente ouvir. No ar, que não dá pra ouvir. Olha aí, ó, a situação está cada dia pior. Aqui é o que, pera aí, é com relação à nossa pergunta, então. Gasolina, ônibus parado, o que que tá afetando mais? Vamos lá. A situação está cada dia pior, gasolina, cara, greve de ônibus, o pobre tá sujeito ao prejuízo. Quem falou foi a Lene Reis. Ô, Lene, um grande abraço, obrigado, cheio do carinho. Cheio de Jesus tem poder, a situação tá esquisita, né? Aí, tem a outra moça aqui, Valesca Razono, Luque. Boa tarde. E se você tiver alguma dúvida, a consulta é gratuita, a Valesca vai responder, tá? O seu futuro, você tá precisando do quê? Então tá. Valesca, inclusive, tem uma pergunta ali, daqui a pouquinho eu vou voltar lá pra ler pra você. Tá bom. Aqui no computador, dá uma olhada aqui, esse aqui, ó. Tá vendo? Daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho. Vamos lá, meio-dia, 48, olha, vamos voltar a Caxias com o repórter Polícia. Alô, Polícia! A Polícia... Não tô falando dessa Polícia, não. A Polícia de Verdade. A Polícia de Verdade prendeu um camarada lá com arma de fogo. Foi isso mesmo, Polícia? Eu gostei do Polícia de Verdade, viu, Daí? Pois é, Daí. Aqui, a distância de 34 quilômetros aqui de Caxias, da cidade de Aldeias Altas, é a Polícia fazendo ronda pelos bairros. E na rua da Pissarra, no bairro Vila Coxa Pinto, avistou um rapaz, né, e ele ficou desconfiado. Aí a polícia pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, ora como é que não pega. Aí foram abordar o rapaz, de 21 anos, foi apreendido uma arma tipo garruncha, caseira, com seis balas intactas. Foi levado pra delegacia e agora vai responder, né, pelo crime de porte ilegal de arma. Agora, Valesquinha, um abraço pra você e boa tarde. Valesquinha, me responda rapidinho, andei embora. Olha, uma muda passando no meio da rua, pisou na casca de banana e caiu. Aí foram chamar ela e perguntaram como é o nome dela. Ela a mostrou pra casca de banana. Como é o nome dela? O nome dela é... Foi o que ela respondeu, amor. O que que é? É não, ela mostrou pra casca de banana dizendo que o nome dela era Elisa. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Pode falar, viu? Eu não vou nem considerar isso, não. É Elisa. É Elisa banana. É Elisa banana. Ô, gente, um homem suspeito de cometer assaltos foi conduzido ao plantão das Cajazeiras. Hoje tá difícil isso aqui. Com ele foi encontrado, sabe o quê? Uma quantidade em dinheiro. Vamos ver a matéria. Pode colocar, produção. Policiais da BPTU, batalhão de turismo, estão apresentando agora, aqui no plantão central de polícia civil na Rua do Norte, um suspeito. Ele estava de posse, de dinheiro trocado. Acabou dispensando essa quantia que você vê aqui nas imagens em um local de Lamaçal, mas os policiais acabaram recuperando. Estão apresentando o jovem agora, aqui na delegacia, que a priori não soube passar a informação correta de quantos reais tinha naquele momento da dispersação. O certo é que ele vai ser ouvido aqui pelo delegado plantonista. Os policiais do BPTU fazem a apresentação e o policial dá mais informações da ocorrência. É, a gente estava fazendo uma ronda lá na Rua 2, quando ele avistou a guarnição, tentou evadir-se, correndo, e dispersou todo esse dinheiro, celular, esse papel filme, só que a gente conseguiu capturar ele, antes que ele adentrasse em uma casa lá que ele tentou entrar. Uma boa quantidade trocada. Isso, isso. E ele nem sabia quanto tinha. Falou uma quantidade que não era o que tem realmente aí. Ele falou bem menos e tem bem mais. Isso porque o dinheiro foi jogado, né? Foi jogado na lama, caiu dentro de uma vala lá. Você estava embrulgado em alguma coisa? Não, não. Estava todo junto. Todo junto? Aham. E também não está sabendo explicar nada? Não, não. Sabendo explicar da origem do dinheiro, não. Já é conhecido a guarnição? Já, já. Já teve, tem várias passagens já. É velho conhecido da polícia, né? A polícia agora colocou a mão e agora é Natal na cadeia. Eita, é um Natal bom. Lá tem peru também, né? Muito peru, inclusive, lá na cadeia. Ó, está precisando realizar um sonho? Como é que está a questão do sonho aí, gente? Sonho é uma coisa muito importante. Sonho é igual a chupeta. Se você não botar na boca do bebê, o bebê chora. Então, o sonho você tem que realizar, você não ficar triste. E o ano vai começar. Você que pensou tanto, que colocou tanto na tua mente em realizar algo para você, a Realiza está aí para realmente te auxiliar, tá? Realiza tem solução. Tem solução para você aposentado, para você pensionista do INSS, para você servidor público, municipal, federal, para você estadual. Olha, a Realiza, ela está aqui, mas ela pode estar aí na sua vida, no seu negócio. Realiza, Valesca. Mas as perguntas estão chegando e você deve estar dizendo, Valesca, eu não sou aposentado, eu não sou pensionista, será que eu vou conseguir, eu não sou servidor do INSS? Claro que você vai conseguir. Você que possui saldo de FGTS, a Realiza tem um crédito consignado para você também. Crédito consignado com as melhores taxas do mercado. Porque a Realiza, ela é parceira de mais de 20 bancos e você com certeza vai escolher a melhor opção. Pensou em crédito consignado? Pensou em Realiza para te atender, meu amor? É isso, meu amor. E você já está com o desejo de empreender já tem muito tempo, você precisa mesmo dessa força aí, viu? A Realiza quer que você vá lá na sede deles, lá tem várias unidades para você tomar um café, para você sentar, fazer uma simulação com aquele banco, com aquela bandeira que você gosta. É verdade, é tudo muito facilitado, gente. É o crédito facilitado. E olha, sem se preocupar, se você não tem tempo de ir lá, comece o atendimento, comece a ser atendido pelo seu celular, no conforto da sua casa. Acesse agora mesmo o nosso site www.realizapromotora.com.br ou fale agora mesmo pelo seu telefone, ligue aí 3303-1700. Então o nosso WhatsApp também está aí para você, 99205-9351. 99205-9351. Realiza... Sonhos! Pois é, Realiza, realizando os seus sonhos. E o legal da Realiza são as unidades que são bonitas, são confortáveis, é só passar lá na Realiza. Bandidos assaltaram um motoboy que estava trabalhando, fazendo entregas. Até o lanche, os bandidos levaram. Veja. Mais uma moto tomada de assalto aqui em São Luís. Estou com a vítima que está procurando aqui o plantão de polícia para comunicar, para registrar o boletim de ocorrência. O assalto foi onde, Cumpelho? Foi nas mediações ali da Estrada da Mata, na Avenida Indaiá. Na Avenida Indaiá. Era por volta de que horas? Quantos elementos? Dois elementos. Era nove e pouca da noite, 21 horas. Onde deu a localização do GPS e justamente eles já estavam lá esperando. Dois. Ah, porque o senhor trabalha com motoboy? Com motoboy. Onde o GPS deu a localização, eles já estavam lá esperando e levaram minha moto. O senhor foi fazer uma entrega? Fui fazer uma entrega e levaram os lanches também, os dois lanches da pizzaria. Quer dizer, os bandidos pediram o lanche, o senhor não sabia que era bandido e chegou lá? É, cheguei lá, eles já estavam lá. Só deu tempo de eu manobrar o veículo. Estava de quê? Com arma de branca ou de fogo? Não vi. Não vi, né? Não vi. Aí chegaram de ser assalto? Assalto, passa a moto e passei a moto. E o lanche? E o lanche. O importante é a minha vida. Claro, claro. O importante é a minha vida. Levaram também celular? Levaram celular, levaram tudo. Qual é o modelo da sua moto e qual é a placa? É uma BIS sem cilindrada. PSB 4857. PSB 4857. Qual é a cor da moto? Branca. Branca. PSB. Se alguém vê essa moto por aí? Se alguém vê essa moto por aí, ela foi tomada de assalto. E o senhor costuma sempre fazer entrega ali naquela região? A primeira vez. A primeira vez. A primeira vez que eu fui pra lá. Estou com três anos trabalhando de entrega. Mas não tinha acontecido. Ele começa até a chorar aqui, está bastante emocionado, ficou em silêncio. Exatamente porque, apesar de já ter aí um longo tempo trabalhando como entregador, mas ainda não tinha acontecido isso com ele. E o senhor já tinha ido pra aquela região? Também não, né? Não muito lá pra dentro. Mas um pouco perto do assalto, sim. Então vamos falar. Infelizmente, né? Vamos falar mais uma vez. É o modelo, a cor da moto e a placa. É uma bis branca, placa PSB4857. Mãe Valesca, pra ajudar esse moço aí, pra que lado está a moto? A moto dele? Só aponta o lado, só aponta o lado. Que lado está? Está pra cá. Da cidade? Está pra que lado a moto dele? Está pra cá? Ele vai achar a moto? Ele vai achar? Vai achar. A polícia já sabe onde está. Vai achar então? Você está vendo aqui na bola? Vai. Pode acreditar? Não, mas. Então tá. Tá bom. Então tá combinado. Então tá. Olha, gente, sobre o caso do policial militar que teria participado de assaltos aqui na região central, que nós mostramos aqui no início do programa. Bom, o coronel falou com a nossa equipe sobre esse fato. Vamos conferir, pode colocar. No sábado, por volta do meio-dia, um policial militar de folga conseguiu intervir de uma forma adequada numa ocorrência de assalto, né? O policial conseguiu verificar, com antecedência, que na rua de Santana havia uma movimentação estranha, o policial fez o acompanhamento em relação àquela situação e se deparou com o flagrante de um assalto. O policial fez a perseguição dos elementos envolvidos no assalto e um deles era policial militar. Foi preso em flagrante, conduzido para a delegacia e foi feito flagrante lá pela autoridade policial judiciária. Pois é, e aí, nesse caso aí, me parece que a polícia tem conhecimento total que o policial estava envolvido em muitos outros casos aqui. Ele está detido, não é isso? Ah, tá. Ele está no pavilhão de prisão da PM, está detido, está preso nesse exato momento e o inquérito vai ser aberto para apurar. Ele vai ficar à disposição da justiça aí, tomara que pague pelo crime. Aliás, não merece nem colocar a farda mais, viu? Não merece. Não merece nem vestir a farda mais. A farda não é para esse tipo de gente, não. É verdade. É mesmo? Bandido, não. Pera aí. Polícia? Polícia é polícia. Bandido é bandido. Agora o cara quer ser as duas coisas ao mesmo tempo? Não tem como estar do lado de Deus e do lado do capeta ao mesmo tempo, não. Ou você está com Deus ou você está com o capeta. Escolha aí. Já que você escolheu estar com o capeta, então vai para a cadeia e fica aí à disposição da justiça, já perde a farda. Você não é digno de colocar essa farda de jeito nenhum. Meio dia em 58, deixa eu falar daí. Brom, pneu, já mostra aí a estrutura. Olha lá, gente. Olha a quantidade de pneus aqui. São pneus ecológicos que vão dar vida para o seu carro, né? Quando você coloca pneu novo no seu carro, o seu carro economiza mais. Quando você lança um pneu desse aqui no seu carro, pneu com ótima qualidade, o seu carro fica mais confortável. Sem falar na segurança da sua família. Você está carregando o seu filho pequeno, você está carregando os seus parentes. Então você tem que ter pneu no seu carro, pneu novo. Pneu careca no seu carro de jeito nenhum. É por isso que a Hebron, está aí o telefone na tela, já tem endereço. Você pode observar o seguinte. Aqui tem três modelos de pneus, né? Tem três modelos diferentes. São pneus... Para aí, para o TPI. São pneus que são reconhecidos pelo Inmetro. É um sucesso, tá? Para o conforto do seu carro. E lá, você tem pneus aro 13 por R$ 230,00. Aro 14 por R$ 210,00. Pneus aro 15 e aro 16 a partir de R$ 220,00, tá? Lá, aceita todos os cartões. Na hora que você for dividir, você divide e aí tem um pequeno acréscimo. Um acréscimo lá de... Ah, uma coisa pequena, né? Você pode dividir em dez vezes, inclusive. Pô, dez vezes. Reclamar pelo acréscimo é coisa pequena. Oferta imperdível. Os primeiros clientes que forem até a Hebron Pneus. Informar que viram essa propaganda aqui no Hora D. Ganha um desconto ainda maior. Eita, nós! Eu gosto assim, viu? Quando o cliente acaba sendo beneficiado. Então, corre lá agora, tá? Fica na Avenida Gerônimo de Albuquerque, na Coab, ao lado do Banco Itaú. Faça o seu orçamento sem compromisso. O telefone está na tela. Hebron Pneus também no Instagram. Pneus Ecológicos de Sucesso é lá na Hebron Pneus. Está aqui a carga. Está aqui o estoque no estúdio. Mostrando para você a qualidade desses pneus. Hebron Pneus é um sucesso, hein? Olha só, agora uma em ponto. Uma em ponto. E a nossa pergunta, a mãe Valesca, que já está aqui com o seu casulo na cabeça. Chegou uma pergunta que eu estou morrendo. Vai lá na frente da câmara, eu vou fazer a pergunta. Lê bem aqui essa pergunta. É para você essa pergunta? Lê bem. Então vai lá, pega a sua bola de cristal. Lê bem aí, lê. Seu brincadeiro, nunca viu uma mulher para gostar tanto de... Vamos lá. Oi, boa tarde. Meu marido tem cinco mulheres. E eu, como é que é? E ela tem dois namorados. Tá, isso é certo. Pode continuar. Ele tem cinco mulheres e eu tenho dois namorados. E aí, Valesca? Está mais do que certo. Vocês estão para botar uma boate. Eu vejo dinheiro entrando na renda de vocês. Vocês aí. Agora tu está perdendo. Ele tem cinco mulheres, tu só tem dois bof. Bora arrumar mais três para fazer aí a boate. E eu te empresto essa bola para fazer a decoração. Ô, Valesca, a menina aqui, a Bárbara, ela está perguntando o seguinte. Onde, se você consegue enxergar na bola de cristal, onde é que vende gasolina adulterada? Porque a origem ela está muito cara. Gasolina adulterada, só se tu fizer uma em casa. Vinagre, você vai pegar um pouquinho de álcool, mistura, bota no teu carro. Mas eu acho que não vai dar certo. Olha aqui, o Vinícius está perguntando. Meu filho nasceu, ele não tem a cara do papai. Isso. Não tem a cara do papai. Não tem a cara do papai. Ixi, lá vem uma dica. Mas ele acredita que é dele o filho. Você consegue ver aí na bola se é dele. Esse filho não é seu. Porque se não nasceu com a cara do pai, esse é o maior DNA. Foi o DNA que Deus deixou. Se não é a cara do pai, teve traição. DNA de Deus não falha. Maravilha. A última pergunta, essa é minha. Responde para mim. O comercial, a propaganda. Vamos para o intervalo. Vai demorar ou não? Vai ser rapidinho. Então vamos para o intervalo. A gente volta já. Aê. Eu já pusei na cachoeira, meu patrão. Eu já pusei o braço dos faredão. Eu tentei te esquecer. Falei com sucesso. Eu até te quero longe. Mas meu corpo que é perto do seu vinho. Seu fogo. Oba, é isso aí. Já estamos de volta, Valesquinha. Vamos lá. Vamos trazer oportunidade agora para quem quer o seu carro. diante desse problema do ônibus parado, melhor opção é você comprar o seu carro, ter o seu próprio transporte, né, Valesca? E como eu estou assim de mãe, Valesca, eu quero dar uma dica preciosa para você. Você que está querendo trocar, comprar ou vender o seu seminovo, mas você deve estar pensando, Valesca, eu estou com saldo devedor, eu não posso, eu não posso me envolver agora. Meu amor, claro que eu sei quem pode te ajudar. O Isaac da Isaac Veículos, ele é babado. Ele quita o seu carro e te vende um bem mais novo. Com certeza, ele vai arrasar, porque ele entende de tudo sobre o assunto, para ele não ter caso perdido. Missão impossível, ele quer te ajudar e eu tenho certeza que você aí, também tem gente, ó, daí, que não tem o nome limpo, mas não tem comprovação de renda. Ganha dinheiro, mas não sabe como comprovar. Para que ele vai resolver tudo. E atenção, ele lançou uma promoção maravilhosa para você. Está tendo um feirão, vai começar hoje, vai até o final do mês. Mas você que for lá no Isaac Veículos presencialmente, você vai ganhar lá umas promoções topíssimas. Fale que você assistiu aqui na Difusora e escutou na nossa rádio. Isso mesmo, não perca tempo não. Já chama aí também no zap e o endereço está aí, ó. Olha lá, Antigo Boteco do Urubu, próximo ali, o Retorno do Olho d'Água. Vai lá fechar negócio com o Isaac Veículos, ele está pronto para atender você. Umas e seis agora, Valesquinha, estamos juntos, estamos aí arrementando. Daqui a pouco mais perguntas para você, tá, meu bem? Daqui a pouco mais perguntas para Valesquinha. Você tem a sua pergunta, manda aí que a Valesquinha vai ler. Gente, olha lá. O pastor, no culto, o que ele faz? Ele fala com os membros, né? Gente, desliga o celular. Pss, ei, ô, silêncio, não é assim? Pois é, o pastor pede a todos no culto para desligarem os celulares. O povo desobedece. O povo desobedece. Em Codó, os fiéis de uma igreja receberam a visita de um homem que estava com o diabo no corpo e roubou o celular de todo mundo. Olha lá, vamos ver a matéria. Pode colocar. Um homem entrou dentro de uma dessas igrejas, no bairro Santo Antônio, e levou um celular de um dos irmãos. Mas, provando que a fé, ela traz celulares e move montanha, e que com o filho de Deus, com o jeito de Deus, bandido não deve mexer, O resultado foi o seguinte, olha esses dois homens que foram levados para a delegacia, por uma equipe da FT, comandada pelo Cabo Dias, Cabo Pablo e o soldado Andrade. Esses dois rapazes que vocês estão vendo aí. Um deles aí, esse que vocês estão vendo agora, é o Francisco da Chagas, feitosa, 26 anos de idade. Já esse outro, de camisa mais preta, com os nomes aqui na frente, o nome dele é um pouco meio complicado, é o Quínio Brito da Silva, 31 anos de idade. O El Quínio disse para a polícia que ele estava aqui em Codó, em liberdade condicional, em relação a outros crimes que ele é acusado no estado do Piauí. Lembrando que El Quínio, quando era menor de idade, era chamado aqui em Codó, por menino maluquinho. Já também, segundo ele, já com algumas passagens na delegacia daqui de Codó. Essas informações foram passadas por ele mesmo. Esses aí, são os aparelhos celulares que foram recuperados, inclusive um desses aparelhos é da vítima, o outro aparelho está na delegacia para ser identificado pelo verdadeiro proprietário. Então, se você está vendo esses aparelhos celulares aí, lembrando que um é da vítima, o outro é de outro roubo que eles fizeram. Você também pode, na delegacia, levar o documento. Quem sabe o seu celular também foi encontrado pela equipe da FT, comandada pelo Cabo Dias, Cabo Pablo e Soldado Andrade. Descambada de cabra safado, né? Foram lá na igreja, roubaram lá o celular de todo mundo, os fiéis, né? E os fiéis entraram em oração e a polícia chegou até os bandidos. Vai mexer com o crente, vai! Antigamente, não agora não, depois, segura aí, porque eu quero usar o chapéu nesse caso aqui, ó. Um condenado que saía para trabalhar e voltava à noite para a cadeia em Codó, ele tinha um benefício, sabe o que ele fez? Abusou sexualmente de uma menina de 13 anos de idade. Me dá o chapéu, agora eu vou usar o chapéu. Me dá o quê, como é que é? Ele tinha um benefício. Gente, é por isso que eu falo. É por isso que eu falo o seguinte. Esses benefícios aí, é uma papagaiada. Porque o cara tinha um benefício e ele não usou isso a favor dele. O que que ele fez? Aproveitava a saidinha e ele tinha que trabalhar. Aproveitava a saidinha e ela abusava de uma menina de 13 anos de idade! E quando ele bota o chapéu... Lascou! Ele botou o chapéu! Eu me alembro. O tempo bom. Será daí, se vem do mar. Isso é um estuprado, safado. Safado! Cabra sem vergonha! O negócio é esse? Já pensou? Isso é um cabra sem vergonha! Conta a matéria aí, vão ver! Esse civil realizou a prisão deste homem, que na data de ontem, aproximadamente 6h40 da manhã, nas imediações do Parque Olímpico, abordou ela com uma faca, fez... Ela estava transitando por uma rua pouco habitada, sempre desabitada. Ele estava em uma motocicleta, com uma faca, ele obrigou ela a subir na motocicleta, a levou para um matagal próximo, chegou a retirar a blusa dela e passar a mão nos seios dessa jovem de 13 anos, e ela conseguiu escapar dessa atuação desse infrator. Assim que a polícia civil tomou conhecimento, nós empreendemos diligências e prendemos ele em flagrante. Pela idade da vítima, se caracteriza o crime de estupro de vulnerável consumado, principalmente pelo fato de ele ter tocado os seios dela. Nesse tipo de infração, não necessariamente deve haver o ato sexual em si, a conjunção carnal. Para esse delito, é suficiente o toque nas regiões íntimas para configurar a figura consumada do crime. Esse preso, ele já cumpre pena na unidade prisional de ressocialização de Codó, também por delito de estupro de vulnerável. Ele já responde ao processo dessa mesma natureza e ele estava em uso do regime aberto. Ele estava no regime aberto, ele saía seis da manhã do presídio e retornava seis da noite. Nesse intervalo, ele saiu seis da manhã e seis em quarenta, ele praticou esse ato. Nós estamos sempre de porta aberta e nos esforçamos ao máximo para sempre dar uma pronta resposta para a sociedade condoense. Gente, isso tem que acabar definitivamente. Esses benefícios, eles não ajudam, eles só atrapalham. Você viu aí, está aí o exemplo. Contra fatos no argumento, o cara saía da cadeia, ele tinha que trabalhar, tinha que prestar serviço, voltar à noite para a cadeia, ele estava lá abusando de uma criança de três anos de idade. Isso é um verdadeiro absurdo. Que coisa, né? E por que que se defende tanto esses benefícios? Está mais que provado que a maioria não volta e quando vai para a rua, que retorna à noite, até os que voltaram praticaram o crime, foram usar droga, sabe como é que é? Está mais que provado isso aí. Gente, isso aqui é exclusividade, hein? O ex-policial que foi baleado aí com tiro na cabeça, quem falou com a nossa reportagem, com exclusividade, foi o coronel Aritanã Lisboa. Acompanhe, vamos ver. O fato envolvendo o sargento reformado da polícia militar se deu ontem à noite na área do bairro da Vila Vitória e o fato está sendo averiguado, está sendo investigado as circunstâncias nas quais envolveram essa ocorrência. O policial foi baleado na cabeça, mas passa bem. Ô gente, câmaras de segurança registraram o momento de um assalto inusitado na porta de um colégio no município de Pinheiro. Pode colocar aí, por favor, o vídeo. Vamos lá, vamos ver. O bandido, olha lá, ele chega, ele está com a sacola de pão, ele anuncia o assalto para a menina. A menina entrega o celular, isso na porta de um colégio, lá em Pinheiro. Pegou o celular, a menina segurou a roda da bicicleta. Desespero lá do ladrão. Não pode fazer isso, mas ela fez. A bicicleta ficou, a sacola de pão ficou, mas o celular ele levou. Vamos ver a cena novamente. A menina, olha lá, corajosamente, segurou ali a roda traseira da bicicleta. O bandido, desesperado, com medo de uma retaliação, saiu correndo. Ficou a bicicleta e ficou a sacola de pão, né? Pelo menos ninguém morre de fome, isso aí é garantido. Mas o celular, ele acabou levando. Olha ali, gente, que absurdo, na porta da escola. Na porta da escola, está ali os estudantes ali, foram lá cumprir o papel, estudar, ser alguém na vida. Chega os bandidos e quer aterrorizar até com quem quer ser alguém na vida, né? Alguém que quer ser, almeja alguma coisa na vida. Parece que eles, olha lá, foram lá tirar onda com esse pessoal e acabou dando prejuízo ali para a aluna. Pega a bicicleta, deixa a sacola de pão e feliz. Ok, levou o celular. É, tomara que não seja um celular muito caro. É por isso, viu, Valesca? O recado é o seguinte, aqui, ó. Isso aqui eu não posso nem mostrar, não, que é uma vergonha. 600 conto vale esse celular aqui, essa porcaria. Vou jogar isso. Segura aí, Valesca. Calma, não. Segura esse celular, isso não vale nada. 600 conto tem que arrumar um celular digno, né? Ajuda aí, Valesca, vem aí na tua bola de cristal. Será que o apresentador futuramente vai ter um celular digno, será? Você vai ter um celular, não, você vai ter 10 celulares. Então vou montar uma loja de celular. O seu nome vai se chamar... Odaís Celulares. Eita, danado. Olha, que maravilha. Gostei dessa aí, boa, viu? Essa é boa. Maravilha. Bom, e a nossa pergunta... Onde eu vou voltar nela de novo? Tem uma pergunta aí pra você, né? Tem várias. Qual que é a pergunta que tem aí? Pra Valesca. Eu quero pergunta especificamente pra Valesca. Tem três perguntas aqui, ó. Eu não vou me identificar. Eu tenho dois namorados, mas nenhum sabe do outro. O que que eu faço pra saber? E aí, Valesca? Meu amor, acontece que você está com dois boi, né? Porque os dois aí estão sendo chifrados ao mesmo tempo. Você tem que ver a conta bancária e ficar com quem tem mais dinheiro. Vila Itamar. Quem está falando aqui é a Luciana. Mãe Valesca. Qual a resposta que eu tenho para dar uma... Como é que é? Uma o quê? O quê? Peraí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ela dá o quê? O que que é isso aqui? Vizinha? Uma resposta... A vizinha morre de inveja? A vizinha que morre de inveja de mim. Ela bota... A sua resposta... Bota o galo pra cantar. Bota o galo... A sua resposta é acordar cedo e trabalhar e reformar a sua casa, que a vizinha fica mais louca ainda. Assim que a gente dá a resposta pra vizinha. Ela fala, ela fala. E é por isso que ela vai falar muito mais. Daqui a pouquinho nós vamos pro intervalo e a gente volta já já. Valeu. Ai, 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 vem me dar prazer esse amor. Sucesso a fim do Big Love. Escuta aí, meu irmão. Esse amor ainda é seu. Sempre lhe pertenceu. Tô sentindo o cheiro de almoço no ar, hein? Tô sentindo o cheiro de almoço no ar, hein? Como é que é o nome da cozinheira lá? Mas chegou aqui o cheiro. Ó, daí, tu tá com fome? Fome? Fome é pouco, rapaz. Uma hora dessas, se eu tô com fome... Eita, fome do diabo. É, você que tá em casa, eu sei que você já almoçou. Nós não, nós estamos aqui trabalhando, né, Valência? Estamos trabalhando. Só se eu comer com as velas, aquela bola de cristal. Só se for. O pessoal já pensa maldade. Ei, meu Deus. Ó, sétimo dia de greve, gente. Evidentemente, o transporte tá parado. O trânsito na capital está muito mais, muito mais caótico. É verdade. Tá caótico, né? Muito mais não existe. Mas tá caótico mesmo, tá? São muitos carros circulando. Daí o motorista tem que ter aquele cuidado redobrado. É o Né Análio Júnior. Olá, meus amigos. Estamos aqui, ó, na cabeceira. Mas não é na cabeceira dos cavalos, não. Estamos aqui na cabeceira da ponte São Francisco, na Avenida Beira Mar. Olha a movimentação intensa, o tanto de carro, o magó de carro que vem ali, ó. Esse é o reflexo da greve do sindicato dos rodoviários. Nós esperamos que possa ser resolvido. Claro, que eles possam ter seus direitos assistidos. E que possa logo a população voltar a usar o transporte coletivo. Porque ninguém aguenta mais. Tá acabando o dinheiro. Tem gente andando a pé. Vamos acompanhar junto comigo em plena 9 horas da manhã, como ainda tem gente chegando atrasado no trabalho. Vem comigo. Meu irmão, quero que volte logo. O negócio tá ruim pra gente, viu? O trânsito tá complicado. Demais. É hora antes e não consigo chegar no horário. E o sinal abriu. E o sinal abriu. Tchau. O vento forte, o trânsito intenso. O negócio tá difícil. Tá difícil. Aqui, rapaz, tem que mudar isso aí. Porque senão, não fica aqui a deriva aqui. Quanto tempo pra poder atravessar a ponte pra cá? Ah, demorei uns 10 minutos. Carro demais. E o consumo da gasolina? Ah, filha Maria, subiu de novo. Quem foi que... Vala o que aconteceu. Mocinho. Batei aqui. Não tem ninguém. Tá demorando pra passar nessa p... Tá, é demais. É o reflexo da greve. Não sei. Sai fora, amigo. Pois é, meu filho. Já tô cansado, quebrado. Mato que arroz de terceira. Olha, brasileiro não tem rede pra ele, não. Ele dá um rede pra tudo. Só não tem rede pra morte. Meu cumpadi tá aqui, ó. De bike, até cronometrar direitinho. Você tá de moto, né? De moto. O que houve com a moto? Rapaz, combustível caro. Eu fiquei a um litro de gasolina. Me dê, papai! Você é melhor no exercício físico? Exercício. Você perdeu quantos quilos? Já, já perdi uns 2 quilos já andando. 2, 3 quilos. Ei, deixa eu dar uma olhada nessa sua bicicleta. Você pode descer da sua bicicleta, por gentileza, se não for lhe incomodar. Eu vou pedir a licença do nosso telespectador. Eu não sei se eu ainda lembro como é que você anda de bicicleta. Se eu não levar uma queda, de dentro do chão não passa. Se eu não me for, faz imagem de Joel Oliveira. Análio Júnior para a TV. E morreu. Antes da situação do combustível, do aumento do combustível, tem que fazer uma matéria rindo mesmo para a gente não chorar. Porque até o carro parado consome mais, né? O cara está ali parado, aquele sofrimento. É verdade. Querendo ir para o trabalho ou voltando para casa. E agora é ir para o trabalho, voltando para casa. O trânsito está desse jeito parado em toda a cidade. Ontem estava terrível. Ontem eu saí aqui da emissora, fui em direção à minha casa, tudo parado, tudo congestionado. Ô gente, e depois que nós mostramos aqui, né? Duas motos que foram roubadas na cidade de Codó, resultado positivo, viu? As motos foram recuperadas. Olha lá. Reportagem Sela Freitas. O Serviço de Inteligência do Batalhão de Codó já vinha investigando o crime e tentava identificar os assaltantes. E por surpresa, o Serviço de Inteligência, eles foram avisados que a moto estava na porta da casa de um dos suspeitos. A porta é esta, nesta foto. E a surpresa, realmente a motocicleta estava na porta da casa da vó do suspeito. Outra denúncia feita para o Serviço de Inteligência do 17º Batalhão de Codó foi desta moto, que também foi tomada de assalto nessa estrada, que leva alguns povoados e também a ponte do Codózinho. A moto pertence a um PM Caveira. A moto foi deixada ou abandonada no caminho entre o redencial São Pedro e a saída da rua do Puraqué. A moto bis, que foi levada na estrada que leva para a ponte do Codózinho, também foi deixada na delegacia. Coincidência ou não, a placa da moto bis também estava dobrada, como também a moto que foi levada de assalto. A polícia acredita que os bandidos fazem isso para atrapalhar as investigações e a moto não ser reconhecida. A proprietária da moto bis já foi avisada do achado da sua moto. A vítima de 20 anos, ela estava indo para a casa de amigo nessa estrada, que leva a muitos povoados, inclusive para a ponte do rio Codózinho. Quando ele foi abordado por quatro elementos, que estavam escondidos, as margens dessa estrada carroçal. O lugar que eles estavam é semelhante a esse. Quando eles, quatro, saíram armados de faca e disseram para a vítima não reagir e entregar a moto. De acordo com as informações colhidas, a sociedade colabora com o serviço da polícia, conseguimos recuperar as duas motocicletas. A primeira foi recuperada logo pela manhã, ali nas proximidades de residencial São Pedro. E a segunda foi recuperada já após as 14 horas. Então, a sociedade nos ajudou e continua sempre nos ajudando. As redes sociais também, os meios de comunicação de modo geral. Oi, Valesca. Oi, meu filho. Lembra daquela música? Sim. Lembra daquela música? Claro que eu lembro. Margarete Menezes. Bota aí, Margarete, procure aí. Margarete Menezes. Danda Lunda, Margarete Menezes. Isso, Danda Lunda. Bota aí, bota essa música aí, que é a cara da Valesca nesse momento Deixa eu parabenizar a dona Lourdes, da Janaína. A mãe de neném, hoje ela está aniversariana, mas senhora, ela assiste a gente direto. Lá da comunidade da Janaína, Alô Santos, que está bem aqui, também faz parte do nosso grupo. Um alô para os carroceiros da Rua 10, da Cidade Olímpica, Roberto. Diz que não perde, os carroceiros adoram assistir a gente. Tu lembra que tu chegou aqui em São Luís de Carroça, né, amor? É verdade, tem que agradecer essa classe aí. Boa! Quero mandar um beijo para todos os digitais influencers. Cuida bem desse cavalinho aí, dá água, dá com carinho, tá? Todos os digitais influencers que estão nos assistindo hoje. Guida Guevara, hoje tem a estreia do filme Curupira, um filme maranhense, está todo mundo reunido. Quem é Curupira? É um filme que vai estrear hoje. Pré-estreia. O que é isso aqui? Mãe Valesca, deixa eu ler essa aqui. Mãe Valesca, bola de cristal, qual é o dia que Odair vai me pedir em casamento? Eita, nós! Aí, gostei, gostei. Gostou? Se ela olhar ali, ela vai falar assim, hoje mesmo. Ele vai pegar seu zap e vai pedir hoje mesmo em casamento. Deixa eu responder, deixa eu responder. Que maravilha. Um grande abraço aí para todo mundo que está aqui interagindo. Muito obrigado, viu? Recanto do quê? Dos pássaros. Um abraço lá para o pessoal do Recanto dos Pássaros. Oi, Valesca, vem cá, vamos chamar aqui o nosso Difusora ON, que está bonito, está legal. Está lindo. E a gente vai ter nosso blog lá, né? É, muita informação atualizada para você. Difusora ON é o portal de notícias mais influente, mais esquematizado. Eu digo o seguinte, hein? Quer ver uma equipe de repórteres competentes? É aqui no Difusora, trabalhando 24 horas para você. É por isso que a Bárbara vai dar um recado importante agora sobre o Difusora ON. Pode colocar, vai lá, vamos ver. Chegou um novo jeito de te conectar ao mundo. Está no ar o portal Difusora ON. Aqui você acessa todo tipo de conteúdo. Política, notícias do dia a dia, esporte, cultura, entretenimento, notícias dos municípios maranhenses e blogs de assuntos diversificados. E tem mais, a programação da TV e rádio Difusora totalmente integradas para você. Difusora ON, conecta você. Valeu, obrigado lá o pessoal do Difusora ON, toda a equipe que recebe a gente, dando uma atenção imensa para os nossos, todos os apresentadores, né? Que vão ter o seu blog e você vai poder interagir. Difusora ON também tem canal para você interagir. Lá tem esporte, tem entretenimento, tem dica, tem culinária. Lá tem tudo. E tem informação do estado, da ilha, tudo. Voltando aqui no nosso computador, maravilha. Como é que vai ser a Batalha do Brega sexta-feira, Valesca? Sexta-feira vai ter Tereza Canto ao vivo para todo o Maranhão aqui no nosso palco. Ela vai arrasar Tereza Canto, que é uma cantora maranhense, que é babado. A música aí, ó. Vai, 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 Valesca! Uh! Vai! Ela manda. Quem comanda aqui o palco é ela, é a Valesca. Valeu, família, muito obrigado, um grande abraço, Deus abençoe a sua casa e amanhã nós estamos de volta. Pois é, e mãe Valesca, é só na próxima quarta, é toda quarta, viu? Estamos na Rádio Difusora daqui a pouquinho, às 14h30. Mãe Valesca lá na rádio, já, já. Vai! Casa de batuque doque na mesa Linda, santaria, sangra, pureza Vira fogo, atraca, atraca, se enxergue Vida no dentro da mata Vida no dentro da mata Obrigado.